Sérgio Di Melo. O mundo é o mestre fixo. Tudo bem, todos. Vamos se juntar. Wagnerinha, nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente está passando, que a gente está tentando entender, compreender, refletir, você tem o privilégio de lançar um filme, e lançar um filme, que é o Sérgio, de um diplomata brasileiro, de um líder humanista, nesse momento que falta empatia para tantos líderes mundiais. Que coisa, né, cara? Você vê um filme... Eu dizia muito isso sobre o próprio Marighella, que, como Marighella não conseguiu ser lançado ainda, eu dizia, não, um filme é a interação do que um realizador quis dizer com o tempo em que esse filme é apreciado. Evidentemente, não foi uma escolha nossa que um filme sobre Sérgio Vieira, de Melo, estreasse durante uma pandemia. Até para a gente foi muito difícil todos os cancelamentos das estreias em cinema que teríamos. A Netflix estava muito animada em ter... Que o filme estreasse nos cinemas e que depois fosse para a plataforma. Mas, de fato, quando você vê... É iluminadora a história de Sérgio. Quando você vê um homem, um líder... Porque Sérgio, certamente, teria sido o novo secretário-geral da ONU, depois de Kofi Annan. Era um líder mundial, uma pessoa importante na história do mundo, e na história, sobretudo, das Nações Unidas. Quando você vê a história desse homem e você coloca em contraste com o despreparo e com a ausência de valores da maioria dos líderes mundiais, hoje em dia, eu acho que é um exemplo que a nós nos ilumina, sobretudo como brasileiros, porque nos dá, pela crise de valores que a liderança de brasileiros passam hoje, mas também alimenta a nossa autoestima de saber que, sim, há brasileiros, houve brasileiros com valores elevados, como o Sérgio Vieira. Você, quando decidiu fazer esse filme, foi movido por que paixão, por que interesse, por que desejo? Isso faz parte de um projeto um pouco ambicioso que eu tenho de produzir aqui nos Estados Unidos. Esse filme foi produzido por mim, então eu tenho vontade de produzir meu próprio conteúdo. É importante fazer filmes sobre latinos que não reforçam estereótipos. O cinema americano, nós, latinos, ainda somos bastante subrepresentados, não só na quantidade de personagens latinos, como na maneira com que somos vistos. Então, esse filme, esse projeto, ele tem uma certa ambição política de falar de personagens, não necessariamente pessoas que já existiram, mas de personagens latinos inseridos em contextos nos quais nós, de fato, estamos inseridos na sociedade norte-americana. E eu achei que um filme sobre Sérgio era um excelente primeiro passo, porque eu sempre fui muito fascinado pela história das Nações Unidas. Eu sou um embaixador da ONU, eu tenho uma relação com a ONU, e desde que Sérgio morreu, em 2003, eu confesso que antes de 2003, eu não sabia bem quem ele era, mas eu me lembro bem de quando ele morreu, das notícias do assassinato dele, em Bagdá. Eu passei a ter muito interesse sobre quem é esse cara, que é um brasileiro, quem é esse homem. E aí saiu um livro escrito pela Samantha Power, sobre Sérgio, eu li rapidamente, assim que esse livro foi traduzido, eu li em português. E, bom, e aí comecei a alimentar muito a ideia de fazer um filme sobre ele. As coisas foram casando, né? Esse momento meu de querer fazer filmes, produzir filmes, produzir meu próprio conteúdo, com esse desejo antigo de falar de um homem que tem valores com os quais eu comungo, assim, valores, como você falou, humanistas, né? O Sérgio, quando morreu, era alto comissário das Nações Unidas para os direitos humanos. Os direitos humanos, por incrível que pareça, os direitos humanos estão em xeque no mundo, né? Assim, ainda mais com esse pensamento tacanha brasileiro, de dizer, não, direitos humanos é negócio de defender bandidos, não sei o que lá, um total inversão de valor. Então, é um filme sobre empatia, sobre um valor que falta absolutamente na liderança do mundo, e é um filme sobre um homem que dedicou sua vida à mitigação de efeitos de crises como essa, de pandemias, de crises de refugiados, ou seja, e eu posso ficar a hora aqui falando de Sérgio, me interrompa, porque eu tenho uma paixão muito grande pela história dele. E o filme, ele trata dos últimos dias da vida do Sérgio, quando aconteceu o atentado em Bagdá, mas é também recheado de flashbacks e tem depoimentos também reais, como é essa costura? É, o filme, o diretor do filme, o Greg Parker, ele é o mesmo, ele dirigiu um documentário sobre Sérgio para a HBO, um excelente documentário, ganhou Sundance, e foi uma das razões pelas quais eu me aproximei dele. Quando eu estava procurando um diretor para o filme, eu conversei com ele e vi que nós dois vimos o mundo de uma forma muito parecida e, sobretudo, queríamos fazer esse filme sobre Sérgio pelas mesmas razões. Então, o filme, o nosso filme, ele tem uma estrutura muito parecida à estrutura do documentário. Naturalmente, ele é um filme de ficção, que se utiliza dos elementos inerentes ao cinema de ficção, mas ele tem uma estrutura. Nós temos Sérgio em Bagdá nessa missão trágica, porque a ONU foi contrária à invasão norte-americana no Iraque e, ao mesmo tempo, foi obrigada a participar da reconstrução do Iraque. Sérgio, pessoalmente, era contrário à invasão. E ele estava vivendo um momento muito específico na vida dele, porque ele era esse homem, que era essa estrela das Nações Unidas, esse cara charmoso, essa mistura de James Bond e Bob Kennedy, era o que as pessoas diziam, que ele era o world's Mr. Fixer, o cara que queria consertar o mundo, mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma vida interna, pessoal, muito caótica, muito desorganizada. E esse momento, essa missão no Iraque, nos últimos dois anos, ele tinha descoberto uma paixão. Ele realmente estava prestes a se casar com Carolina Larriera. Então, o filme tem esse contraste muito grande do homem que, finalmente, encontra um sentido pessoal para a sua vida. E, nesse momento, ele negou várias vezes ter que ir para... Ele era muito ambicioso, ele sabia que ir para o Iraque talvez se apresentasse o passo final da consagração dele como sucessor de Kofi Annan. Mas ele negou várias vezes o trabalho, ele não queria ir, ele queria ficar com carinho, ele queria acalmar a vida e ter uma vida mais calma e, enfim, teve que ir. E, chegando no Iraque, havia já uma contradição em termos de uma organização que não queria estar ali, foi obrigada a estar. E o alto secretário, o alto comissão de direitos humanos, num lugar onde se estava desrespeitando os direitos humanos de forma violenta. Pouco antes do atentado, Sérgio tinha um dossiê preparado para o Conselho de Segurança da ONU, denunciando os norte-americanos por despertar os direitos humanos no Iraque. E aí ele morreu. Você precisa deixar o aeroporto. Eu preciso encontrar ele. Você me ouve? O que você está fazendo? Nada. O que você está falando? Isso. É o coca-cua. O que é coca-cua? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cacacu, cacacu, cacacu. E a gente fica repetindo isso para sempre.